Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Eu vim trazer um recado pra vocês. Amanhã, dia 13 de abril, às 20 horas, teremos um leilão. Exato, gente! Faramos um leilão no canal. E leiloaremos o quê? O meu coração. Ah, meu coração está a leilão, gente! Portanto, preparem seus cartões, abram suas carteiras. Vamos ver, meu coração está à venda. Oh, nunca esteve, mas vai ser por uma boa causa. Será vendido. Quem vai comprar? Quem será que vai conseguir? Quem vai? Vamos lá, gente! Preparando, abrindo o seu coração. Vamos para os lances? Vamos lá! Vamos lá para os lances. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos lá! Vendido! Quem será o feliz ou a feliz ganhadora?